J.O.P.S.B. Acumulando, Sr. Presidente, os três minutos. O Sr. acumula três minutos, o Sr. tem quatro minutos, deputado Bebeto. Sr. Presidente, nós estamos assistindo um verdadeiro desfile de cara de pau de parte de deputados da base do governo que vêm aqui apresentar uma narrativa que é parte de uma mentira que se construiu para iludir o povo brasileiro. Perceba, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que no início dos trabalhos desta comissão nós aqui todos estabelecemos que seria uma condição fundamental a equalização de dados técnicos para asseverar a existência ou não do déficit da Previdência. E os deputados que compõem a base do governo e que hoje desfilam aqui um conjunto de mentiras se comprometeram naquela quadra a trazer aqui o Tribunal de Contas da União para poder fazer uma aferição dos dados aprofundar os estudos de natureza técnica como órgão de controle e chegar ao resultado da existência ou não da existência ou não desse déficit da Previdência. Os mesmos deputados que se comprometeram que seria fundamental para superar o debate político e aí aprofundar a condição absolutamente técnica posteriormente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, posteriormente retiraram esta condição e o Tribunal de Contas da União não fez os estudos que precisaria. Mais do que isso, o encarecimento que nós fizemos de dados para uma análise atuarial dos microdados desagregadamente para compreender a base, o substrato da proposta que seria apresentada pelo próprio relator não chegou. E agora vem dizer que aqueles que se posicionam contra a reforma não querem um bem no país. Não é verdade. Não é verdade. O que nós não queremos é enganar a população porque o viés desta reforma se viés desta reforma ele tem um lado claramente ele é para beneficiar a banca é para beneficiar banqueiros daí porque a aplicação discricionária da DRU sobre parte das receitas previdenciárias para pagar exatamente a banqueiro e é isso que o governo não diz não tem a coragem de dizer por isso, Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados esse é um viés de reforma penalizador para a população mais pobre porque incidirá sobre os trabalhadores rurais na medida em que se propõe uma individualização para os agricultores familiares nós estamos achatando a renda daqueles promovendo, portanto, empobrecimento ataca-se os servidores públicos acaba a regra de transição a paridade e penaliza os servidores públicos os agentes de segurança pública aqui sofreram ou parte deles um passa-moleque até porque diz que a alteração foi feita para o ZAP como o ZAP caiu talvez a justificativa tenha sido retiramos porque não tivemos mais contatos via ZAP para reincluir os agentes penitenciários mas retiraram e isso é um passa-moleque publicamente porque o próprio relator e vossa excelência assumiu o compromisso de que seriam incluídos e não foram em nome de uma pequinhez política apenas de uma ocupação de uma manifestação não é razoável não é razoável senhor presidente por isso o PSB que já decidiu na sua direção nacional que se perfilaria nas duas reformas trabalhista e na reforma previdenciária com o fechamento de questão para ficar ao lado da nossa história e ao lado do povo brasileiro porque nós temos opção pelos mais pobres nós vamos encaminhar o voto senhor presidente não